Olá, meu nome é Felipe Lopes e seja bem-vindo ao canal Café Gamer. E hoje eu venho aqui pra mais um bate-papo meio aleatório falando sobre algo que me vem na cabeça e que eu acho interessante conversar com vocês sobre esse assunto. E desde já eu quero pedir que vocês deixem nos comentários o que é a motivação pra vocês. E sim, vamos falar sobre motivação. O que é que motiva vocês? De onde é que vocês tiram a motivação? Deixem dicas aí pro pessoal que estiver assistindo esse vídeo. Dá uma olhada aí e vê o que exatamente e de onde exatamente vocês tiram a motivação de vocês. Então vamos começar. Em primeiro lugar, o que é motivação? Motivação basicamente é o motivo pelo qual a pessoa ou o ser humano age. É o motivo da ação. Olha, Sari, quem nunca desconfiou disso, né? São as coisas que fazem com que o ser humano faça algo. Basicamente é a gasolina do ser humano, assim, em resumo. Mas e como é que funciona isso? De onde é que a gente tira isso? A gente não tira. A gente não tira, a gente não consegue de lugar algum. É uma coisa que não funciona, não tem um sistema próprio em que tu faça simplesmente algo assim, tipo... Ah, eu vou fazer tal coisa. Pronto, agora eu tenho motivação. Vou lá e faço. Não funciona assim, infelizmente. A motivação, ela depende de vários fatores, como por exemplo, o teu cansaço, o teu ânimo, a tua felicidade, o quanto o teu dia foi tranquilo, o quanto o dia anterior foi tranquilo, o quanto a tua vida tá tranquila, a situação de algum outro país que tu gosta e que tá em crise econômica. Tudo, tudo pode influenciar a tua motivação. E mesmo que seja uma coisa que tu quer muito fazer... Ah, eu preciso muito fazer este jogo. Eu preciso muito desenhar todo dia. Ainda assim a motivação vai te sacanear, porque mesmo sendo algo que tu quer fazer, ela pode chegar e dizer... Não, hoje eu não quero. E aí, como é que a gente faz? A primeira coisa que tu precisa fazer pra manter um pouquinho de motivação, a mais do que o normal, é se organizar. Eu falo muito sobre isso, sobre organizar, sobre definir metas e objetivos. E a primeira coisa que é essencial pra isso é manter uma organização, manter um cronograma, manter um objetivo real. Não dá pra tu começar, por exemplo, uma dieta com a proposta de eu vou fazer uma dieta e eu quero emagrecer. Eu quero emagrecer é muito vago. Vale muito mais a pena tu manter como objetivo uma alimentação saudável num prazo de tempo do que tu focar no emagrecimento. Esquece que tu quer perder peso. E tá, eu não consigo fazer isso. Tô dizendo, mas eu não consigo. Esquece que tu quer perder peso e foca que tu quer comer de uma forma saudável. Assim, o que vai acontecer? Tu vai focar simplesmente em comer as coisas certinhas. Faz um cronograma, lista ali, ó. Segundo eu vou comer de almoço um bife, alface, tomate e cebola. De noite eu vou comer lá um filé de frango com alface, com pepino e pimentão. De café da manhã eu vou comer dois ovos cozidos. E assim vai, foca em organizar a tua rotina, em fazer qual é o teu objetivo. Porque quando tu tem um objetivo, vocês devem lembrar de jogos, né? Acho que todo mundo que tá aqui no canal já jogou alguma coisa. E nos jogos, se tu tá em um local onde não tá definido o teu objetivo, geralmente tu acaba desistindo do jogo ou acaba te desanimando. Porém, se tu tem ali ou na tela ou um NPC deixou bem claro qual é teu objetivo. Ou de alguma forma o jogo te deixa claro qual é o objetivo. Por exemplo, em Tetris. Tetris não tem ninguém te falando que tu tem que encaixar as pecinhas. Porque tá claro o objetivo, é aquilo ali que tu tem que fazer. Não precisa de alguém te explicando. Lá em The Witcher 3, por exemplo, quando tu pega uma missão, tu tem um glosário onde tu acessa as missões e tu sabe exatamente o que tu tem que fazer pra concluir aquela missão. Inclusive o nível e o que tu precisa ter. Então em determinadas situações, quando vocês forem fazer o cronograma, talvez seja interessante inclusive incluir embaixo. Ó, eu preciso disso, disso e disso. Beleza. Daí agora eu vou pegar essas coisas que eu preciso, por exemplo, pra fazer o meu almoço saudável. Vou pegar aquelas coisas e vou anotar no dia anterior, ó. Eu preciso comprar essas coisas para que amanhã, quando eu for fazer a minha comida, esteja tudo aqui e pronto. Então organização é sempre a chave. Quando tu tá organizado, teu tempo rende mais, tu faz mais coisas. E tu vai chegar no final do dia pensando, poxa vida, eu fiz tudo isso mesmo? Sério que eu fiz? Olha só que legal. E a sensação disso é incrível. E ela te motiva. É aquela sensação de saber que tu tá fazendo algo que realmente é necessário. Não necessariamente necessário, né? Mas que realmente é algo que tu quer fazer. Vai te motivar de uma forma que vocês não tem ideia. Na questão do RPG Maker, muitas vezes vocês vão acabar fazendo as coisas ali, organizando tudo, preparando. E não vão conseguir fazer. E no outro dia vocês vão se desanimar. No outro dia vocês vão se desanimar. Vão se desanimando, vão se desanimando. Até que vocês vão desistir. Isso acontece também com dieta e com qualquer outra coisa. E daí aqui vai um outro segredo, uma outra técnica. Espalhem a notícia. Gritem aos ventos o que vocês vão fazer. Mas gritem aos ventos o que vocês vão fazer para alguém que realmente esteja interessado no que vocês estão fazendo. Não vai falar da tua dieta para um tiozinho que tu encontrou na parada de ônibus. Não. Tu pode falar da tua dieta, por exemplo, para alguém que já come comidas saudáveis. Tipo, ah, eu decidi, eu vou abolir da minha dieta, da minha alimentação, comidas que engordam muito e vou comer só coisas saudáveis. E daí já pergunta para as pessoas dicas. Faz com que a pessoa para a qual tu está passando a informação se sinta importante. Faz, demonstre para ela que tu está interessado no que ela quer falar. Mas por que isso? Porque a partir do momento que tu deixa de guardar na tua cabecinha qual é o teu objetivo e passa para alguém, aquilo deixa de ser um objetivo e passa a ser um compromisso. E com isso a pessoa vai provavelmente te questionar daqui a um tempo. Ah, e aí, como é que está a dieta? E daí tu vai responder para ela, ah, eu desisti. Não, tu vai pensar o seguinte, não. Agora ela sabe, eu não vou desistir, não. Eu vou fazer cada vez mais para a próxima vez que ela falar comigo, ela me olhar e vai falar, olha aí a dieta, está funcionando, está mais magro. E é assim que as coisas funcionam no nosso cérebro. Por mais que seja, talvez, alguns pensem aí, nossa, que estúpido, vou precisar falar tudo o que eu faço para os outros para que isso funcione. Não necessariamente, tu vai falar para alguém que realmente se importa, como eu disse antes. Então no caso do RPG Maker, vocês podem, por exemplo, ah, eu vou fazer um jogo muito inspirado em Final Fantasy VIII. Vai ter o sistema do colégio, o personagem vai subir rankings, conforme o ranking dele ele vai ganhar um salário, ele vai sair pelo mundo caçando monstro, vai ter aquele princípio da escola ali. E então, o que eu vou fazer para achar alguém que gosta de Final Fantasy VIII? Primeiro, tem algum conhecido? Se tem um conhecido, vai para ele e diz, olha, eu estou planejando fazer isso, isso e aquilo. O que tu acha? O que tu ia querer em um jogo inspirado no contexto de Final Fantasy VIII? O que tu acha que seria legal eu colocar? Faz com que a pessoa se interesse e peça que ela opine, peça que ela entre dentro daquele contexto, porque ela vai se sentir importante e ela vai acabar se interessando mais pelo teu projeto. Tu não pode simplesmente jogar na cara de alguém alguma coisa sem esperar que ela te revide uma opinião, sem esperar que ela te dê ali o que ela pensa sobre aquilo. Então, se tu quer a opinião da pessoa, pede, deixa bem claro, eu estou te falando isso, mas é porque eu me importo com o que tu está falando, então me diz aí o que tu acha. Com isso a pessoa vai te dar várias opiniões e mais uma vez ela vai se interessar no que tu está fazendo e ela vai acabar interagindo contigo, te perguntando, e aí como é que está o processo do jogo? Tá, mas tu não tem nenhum amigo que joga Final Fantasy VIII? Vai ou na comunidade da Steam de Final Fantasy VIII, que tem uma comunidade na Steam, e comenta lá, Ah, eu estou planejando bolar um jogo aí, meio na pegada de Final Fantasy VIII, não é igual, não estou fazendo um remake, estou querendo fazer um jogo muito inspirado, que tem algumas premissas do Final Fantasy VIII, o que vocês acham, o que vocês querem que tenha nesse jogo, o que vocês acham interessante eu colocar? O pessoal vai interagir, vai se comunicar, vai lá de vez em quando dar uma olhada no post, ver o que o pessoal falou, fala um pouquinho do andamento do projeto, Ah, não tem comunidade na Steam, vai no Facebook, procura, não tem comunidade no Facebook, posta nas redes sociais, não tem rede social, Procura fóruns, a internet é cheia de coisa, né, vocês não vão dizer que não tem o que vocês querem na internet, se procurar bem, acha, a não ser que não exista mesmo, Mesmo de verdade, mas isso existe, comunidades, fóruns e coisas assim existem, então isso dá para vocês acharem, E dessa forma vocês vão ter motivação, mais uma vez, além do fato da organização, de vocês prepararem, Olha, eu preciso estar com isso e se isso pronto está o dia, então vamos fazer, Além disso, vocês vão ter mais uma pessoa que vai ajudar vocês, de certa forma, lúdica até, Mas vocês vão acabar precisando fazer aquilo para cumprir a palavra de vocês, Ah, mas nada disso funciona, eu comecei um jogo e não deu certo, eu falei para todo mundo e não me empolgo, Eu estou tentando e não adianta, Então diminui um pouco o foco, diminui um pouco o tamanho do que vocês querem fazer, Ah, eu quero muito fazer um jogo, só que acontece que esse que eu quero não está dando certo, Não consigo, não sai, vamos fazer um menor? Vamos lá, faz uma historinha ali de três atos, com um herói salvando a princesa do castelo do dragão, Simples! E nesse contexto vocês elaborem falas bonitas, vocês elaborem um enredo meio diversificado, Use esse conceito, mas elabore mais algumas coisas, E com isso vocês vão começar a se empolgar, porque tu vai fazer um projetinho pequeno, Ó, deu certo, aumenta, ó, deu, Isso é feio ficar fazendo assim, Ah, deu certo, aumenta um pouquinho mais o projeto, Ah, não foi bom, vamos fazer de novo, E com isso vocês vão acabando não somente pegando a motivação, Como vão mostrar para as pessoas que vocês estavam tentando pedir ajuda aí, de certa forma, E vão provar que vocês podem fazer algo melhor, E com aquele pequeno projeto a pessoa vai dando opinião, Ah, vou aumentar, vou fazer diferente, vou fazer isso aqui diferente, Ah, isso aqui eu errei, isso aqui é CT, É como estudar, é literalmente como estudar, Tu vai fazer ali, o teu professor não vai te passar primeiro uma conta trigonometral quântica absurda, Ele vai começar lá pelas expressões numéricas, mais, menos, vezes, Ah, dominou, agora vamos para a próxima, E assim vocês vão acabar dominando por partes as contas, Não é uma coisa que acontece tudo junto, Então façam também devagar, Entendam que o processo de produção de jogos, O processo criativo em geral, Incluindo livros e coisas, e qualquer coisa, Vídeos até, Ele se dá de forma lenta, É necessário que a gente comece de forma lenta, Nunca vai ser tão bom no começo, Quando é daqui a um ano, ou daqui a dois, ou daqui a três, O ser humano aprende muito por associação, Então quando tu tá fazendo algo, Tu vai acabar aprendendo sobre aquele algo, Mesmo que tu não esteja com o foco de aprender, Se todo dia eu fizer a mesma função, Cada dia eu vou fazer melhor, Pode acontecer de tu simplesmente não aprender, Não entrar na tua cabeça, Daí o que que tu vai fazer, Tu vai sair da tua zona de conforto, Ah, eu tô todo dia desenhando boneco de pauzinho, Mas eu não melhoro, Por que será? Não é porque tu precisa, Hoje desenhar um boneco de pauzinho, Amanhã tu desenha um boneco com umas perninhas, Um pouco mais certinha, No outro dia tu dá uma olhada em um desenho aí, Qualquer aí tenta repetir, No outro dia tu vai desenhar alguma coisa diferente, É assim que funciona, É como na academia, Na academia é pra tu conseguir manter a progressão, Tu não tem que cada dia aumentar mais o peso, Tu não tem que ir aumentando mais, Porque o teu corpo vai se acostumar com aquilo ali, E não vai mais dar evolução, Tu precisa cada dia dificultar mais, Existem coisas que tu não precisa dificultar mais, Necessariamente todas as vezes, Mas que tu precisa ir dominando por partes de qualquer forma, Então a evolução, O aumento da dificuldade ajuda na evolução, E é isso que eu tinha pra conversar com vocês, Já peço aqui mais uma vez dicas aqui embaixo, Pra todo mundo que esteja assistindo esse vídeo, E tá sem motivação, Que busque motivação, Se vocês quiserem eu posso me aprofundar um pouco mais nessas ideias, Trazer alguns conceitos de organização, Trazer aqui talvez algumas formas de organizar agendas, E coisas assim, Eu peço que vocês deem uma olhada nesses vlogs que eu tô fazendo, E tragam mais ideias, Porque nem sempre é fácil de pensar em qual conteúdo trazer, Todos os conteúdos que eu trago aqui, É algo que me passou pela cabeça, E eu achei interessante falar, Então se vocês tem alguma coisa aí, Que vocês querem ver aqui no canal, Eu quero que tu fale um pouco, Sobre organização diária, Sobre como fazer, Eu elaborar uma agenda, Eu posso, Não necessariamente eu sei fazer isso, E sou um mestre, Mas eu tenho a minha agenda também, E eu elaboro as minhas coisas, Eu posso falar pra vocês como eu faço, Pra que vocês façam talvez igual aí, Talvez elaborem, E modifiquem o método, E tragam o método de vocês, Então é isso, Muito obrigado a quem assistiu, Se possível deixa um like aqui embaixo, Se não for inscrito no canal, Se inscreve aí, Um forte abraço, Nos vemos no próximo vídeo, E fui!